Fala galera, beleza? Tentando gravar aí, caçando histórias sobre visagens e assobrações aqui no Centro Histórico de Belém do Pará e parece que esse casarão aqui atrás que vocês estão vendo, ele tá sendo assombrado também casarão que tá aí abandonado, vocês podem ver o problema é que eu não consegui entrar lá e ninguém soube me dar uma resposta, uma informação de como faço ou com quem eu falo pra conseguir entrar lá e fazer uma gravação, mostrar pra vocês segundo os taxistas aqui do canto, que trabalham aí na lateral desse prédio coisas se batem aí dentro, como toda casa mal assombrada as janelas batem, o pessoal escuta a gente correndo, a gente dando um grito por aí e aquela velha história de casa assombrada, coisas voam, são arremessadas aí dentro e parece, segundo algumas pessoas que moram aqui ao redor, pessoal que trabalha aí parece que tem alguém que passeia aí de noite, né? e vem apreciar a paisagem, alguém tá passeando aí entre essas janelas que estão abertas além de ficar batendo, tem alguém em alguma visagem que tá passeando aí de madrugada e a galera tá vendo mas, infelizmente, eu não consegui entrar porque eu queria mostrar como é que essa casa tá por dentro esse casarão histórico tá abandonado aí, beleza? mas aí, continuo na caçada de mais casas assombradas pra mostrar pra vocês valeu?